E aí pessoal do canal do Pipoco, mais um vídeo do Outbank Hoje vamos botar a pressão nessa conta, viu? Ela deu pra trás, pessoal Começou o bonzinho aí com as pessoas pagando 2% de cashback Na conta do Outbank com cartão de débito E agora já abriu o bico, né? Se não aguenta que pague boleto, não manda e-mail pras pessoas, né? As pessoas aí começaram a sentar o dedo aí pagando boleto, conta de consumo, tudo mais Pra ganhar os cashback de Natal E agora a manteiga derreteu Veja só aqui, eu aproveite o seu presente de Natal, o Outbank Se for de dia 7 Todo o valor que gastar no cartão Outbank por mês de dezembro O tempo está passando, não perca nenhum, né? Tem mais contagem regressiva aqui Aqui, tá vendo, pessoal? 2% E ganha aí as suas compras com o cartão Outbank E quando é agora, as pessoas estão recebendo um e-mail Dizendo que a manteiga derreteu Agora é limitado pra 5 reais Aqui, pessoal Dezembro você recebe de volta 2% Enquanto gastar no cartão Outbank Limitado 5 reais Em dinheiro de volta Aí não dá Aí, Outbank Vocês estão por fora de tudo que vocês disseram no começo O que vale é esse e-mail aqui, ó Vocês tem que manter isso aqui Senão ainda tem que fazer o quê? Reclame aqui Bacen Procon E tudo em cima do Outbank Porque não pode, né, pessoal? Você sabe que não pode Quando a gente erra, não é assume Banco errou Tem que pagar pros seus autos Porque não pode fazer isso aqui, ó Pipoco dos cartões aí Botando pressão no Outbank Muitas pessoas aí estão reclamando Reclamando E eu aconselho reclamar, viu? Vá lá no Bacen Não reclama aqui Vocês estão com um sprint Que dizem e-mail Bota um sprint mesmo lá no Bacen Não reclama aqui E, ó Né, pessoal? Porque não pode sair Se a promoção é até o fim do meio Tem que manter Não é 2% até o fim do meio Porque agora baixou Pra 5 reais Limitado Se não aguenta a pressão Não monta, né, pessoal? É o pipoco mais historiador do Brasil Valeu, pessoal? Então é o que eu disse Quem recebeu esse e-mail aí E usa o Outbank É só sentar o dedo aí no Bacen Reclama aqui Tudo mais Vamos pra cima deles Errou aqui, meu filho Tem que consertar Valeu? Até o próximo vídeo Boa sorte a todos Outbank aí Fazendo vergonha, gente A conta tá começando Diz que vai ser crédito Desse jeito, é Aí não dá, Outbank Tem que ser crédito Mas desse jeito Tem que ter que ter reto, viu? É a conta aí Mais esperada do ano, né? Há dois anos já que tá débito Diz Um moído Que em 2021 vem crédito Mas desse jeito Fala uma coisa Depois volta pra trás E aí não pode, né, pessoal? Dizer Que é cashback 2% De tudo que pagar Depois limitar Pra 5 reais Aí a manteiga derrete Valeu, pessoal? Reclame aqui Reclame já Reclame em tudo Vou deixar aqui Debaixo do vídeo Pra vocês sentar o dedo Valeu, pessoal? Outbank Aí a manteiga derrete Valeu, pessoal? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau